Olá pessoal, hoje eu vou falar de mais algumas vantagens de se hospedar aqui nos Resorts Disney. Esse é o Art of Animation. Primeira vantagem, você chega e já recebe a Magic Band, mas essa é personalizada, vem com o seu nome, é o nome das meninas, você recebe a Magic Band onde você tem vários benefícios. Olha que recepção maravilhosa essa animação, toda a tematizada aqui do Nemo, do Carlos, do Rei Leão, da Ariel. Pessoal vem comigo, olha essa decoração pessoal, maravilhosa, essa energia, essa alegria, essa vibração. Se as crianças precisam ficar esperando alguma coisa, logo do lado tem a sala de games. Olha que beleza, maravilha. Mas tem gente que gosta, eu vou pra Disney e eu quero conhecer, ver as lojinhas, então vem comigo. Do lado da recepção, olha lá a recepção. Passou a árvore de Natal, cuidado, chega aonde? Vem comigo, na lojinha. Sabe aquelas lojinhas Disney World que você adora? Tem vários brinquedos, várias atrações, tem dentro do hotel. Fica tudo ao seu lado. Vem comigo, faz vantagens Disney. Através da Magic Band, você coloca o seu ingresso, você acessa os parques. Se você comprar alguma coisa na lojinha, você passa a Magic Band, eles entregam no seu quarto. Se você precisa lanchar, tomar um café da manhã, aqui ó, também tem um restaurante do lado. Mas esse eu conto no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.